Oi gente, tudo bem com vocês? Dili chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje eu trouxe para vocês uma cantora que eu ainda não fiz nenhuma reação dela, mas que eu gosto muito da voz dela. Então, eu quero compartilhar esse momento com vocês e saber também a opinião se vocês gostam ou não, tá bom? Então, eu quero convidar você para assistir junto comigo, vamos lá? Olha isso. Yeah, you know what? Música 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 If I ain't got you with me, baby No And nothing in this whole world Don't mean a thing If I ain't got you with me, baby Ai, gente Que delícia Tá aí, Alicia Kiss Pela primeira vez reagindo a uma música da Alicia Kiss Gente, tá aí mais um vídeo Eu gostei muito, eu gosto muito da voz dela Eu amo piano, já falei pra vocês Toda música que vem acompanhada com piano Eu me apaixono de cara E ela canta muito bem, gente Eu quero saber de você Você gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários se você gostou Se você quiser deixar algum comentário Sobre ela, sobre o vídeo Fiquem à vontade Se quiser sugerir, fique à vontade também Tá bom? Então fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês Não esquece de curtir o vídeo E nós nos veremos no próximo vídeo Se Deus quiser Tudo de bom pra vocês, gente Tchau, tchau Tchau